Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos a opinião do livro Forbidden, da Tabitha Sussama. Este livro conta-nos a história de uma família desfuncional caracterizada por uma mãe que tem cinco filhos sendo os dois mais velhos, a Loken e a Maia que são aqueles que tomam conta da família. A mãe é uma mulher que não cresceu ou seja, sofre daquele síndrome de não ter conseguido crescer e ela acha que nós não devemos estudar, que as pessoas não devem estudar as pessoas devem a divertir-se, arranjar um marido ou uma mulher e divertir-se e sair e viver a vida. E ela então não liga muito aos filhos e não liga muito à família e quem tem que cuidar da família é os dois irmãos mais velhos, o Loken e a Maia. O Loken e a Maia sempre estiveram lá um para o outro a cuidar dos irmãos, a cuidar da casa quando estão a estudar, ou seja, mesmo um para o outro eles sempre estiveram lá e formaram entre eles uma grande amizade. No entanto, quando o Loken tem 17 anos, quase 18 e a Maia tem 16 entre eles vai-se começar a desenvolver algo mais do que uma amizade algo que vai evoluir para um romance e já podem ver o que é que daí irá. Eu quando tive conhecimento deste livro foi através da Catarina, do Little House of Books como muita gente sabe, é um dos livros favoritos dela e quando ela contou que iria haver um romance incestuoso eu fico com o pulgo atrás da orelha para tentar perceber o que é que este livro tinha de especial para ela o ter adorado visto que trata de um tema tão controverso, não é? Depois, quando a Andréia me ofereceu este livro nas 5 páginas eu ainda fiquei com mais curiosidade para ler este livro porque iria tê-lo, não é? Tinha-o nas minhas mãos e por isso eu parti para esta leitura um pouco com o pé atrás porque eu tenho um irmão 5 anos mais velho, mas eu tenho um irmão, não é? E nós também temos nossos momentos de intimidade eu acho que todos os irmãos têm aqueles momentos que só os irmãos percebem aquele olhar que só o irmão percebe aquela piada que só o outro irmão vai perceber aqueles momentos em que vocês estão em silêncio mas se sentem em família eu acho que todos os irmãos têm isso por isso era para mim um pouco inconcebível um romance entre irmãos no entanto, eu tenho dois avós que são primos direitos que são família, quase sem o mesmo sangue ou pelo menos têm ali uma pontinha do sangue que é a mesma e eles na altura, quando se casaram também tiveram que fugir para casar porque também não eram muito bem aceitos e por isso eu tinha estas duas formas estas duas perspectivas para olhar para o livro e partir para a leitura do livro primeiro de tudo, esta altura escreveu muito bem este livro porque nos faz olhar para ele de duas perspectivas a perspectiva de quem não compreende porque é que aquilo está a acontecer ou porque é que eles estão a comportar daquela forma a perspectiva de quem não compreende aquele romance mas a perspectiva de quem torce de quem quer que aquele romance vingue de quem está a olhar para aquilo com olhos de romance e não só com olhar de irmãos e por isso eu acho que esta altura escreveu muito bem este livro do início ao fim nós vamos tendo esta dualidade de sentimentos que nos vai fazer com que não tenhamos uma opinião totalmente formada acerca do livro nem daquilo que queremos que aconteça mas que vamos concordando ou não em certas perspectivas da história e por isso eu acho que esta altura levou logo um ponto super positivo sobre este livro já logo por ter conseguido fazer com que o leitor sinta essas dualidades de sentimentos e depois é mesmo toda a história eu acho que foi tão bem construída que nos avava a nutrir por ele diversos sentimentos que nos fazem querer que as coisas aconteçam primeiro que tudo eu acho também devem partir para a leitura deste livro sem preconceitos tudo bem que a cidade nos ensina que os irmãos não devem ter relacionamentos e é verdade e eu também não vou sair daqui querer ter um relacionamento com o meu irmão é uma verdade mas também não sejam preconceituosos e leiam um livro com a mente aberta ou seja, não partam para a leitura especialmente este livro é um livro para pessoas que não são preconceituosas para pessoas que não tenham preconceitos sobre os temas e sobre este determinado tema em si tudo bem que é uma coisa que não é aceito pela cidade inclusive não é aceito medicamente não é porque se os irmãos tiverem filhos as crianças podem ter problemas mas eu acho que também foi muito a construção da sociedade à volta disso que levou a que nós olhamos para aquilo como sendo uma coisa horrível e como sendo uma normalidade vamos dizer assim por isso eu recomendo a leitura deste livro vivamente foi um livro que eu gostei muito é um livro que do início ao fim nós sofremos com aquilo que vai passando ali entre as duas coisas tanto pelo lado do romance como pelo lado da família em si bastante estrutural a mãe não quer saber passa dias, semanas a sair a casa só houve um problema para mim neste livro foi a falta de credibilidade quanto à segura social do sítio, à escola porque a mãe passava a semana a sair a casa e tal e ali as coisas nunca se souberam nunca se descobriu aquilo mas pronto, eu acho que foi um pouco uma falha não uma falha total, mas um pouco uma falha e por isso foi só por aí que eu achei que o livro não valeu tudo no entanto é um livro que eu recomendo vivamente que leiam quanto mais não seja para experimentar um tema diferente um livro um pouco diferente e depois tirarem as suas próprias conclusões digo já a partida não é um livro para todos não é um romance para todos não seja, essencialmente é para pessoas não preconceituosas e que também queiram ler um livro um estilo um pouquinho diferente do habitual e é mais para aí que eu recomendo este livro eu gostei muito não ficou um favorito favorito mas eu acho que vale já pela forma como a autora nos consegue arrancar dois tipos de sentimentos logo à partida que é o de torcer por aquilo e o de... pronto, estão a ver e o de não aceitar aquilo mas ao mesmo tempo torcer por isso eu acho que vale muito pelo tipo de escrita e pela forma como a autora nos consegue levar na leitura por isso é um livro que eu recomendo muito fica aqui a minha recomendação e é isso não é um tema totalmente desconhecido principalmente para nós portugueses porque para quem lê Os Maias também sabe que lá tem um romance incestuoso e por isso não é um tema totalmente desconhecido até mesmo para nós portugueses e por isso leiam o livro descobram por vossas próprias o que é que o livro tem de bom e o que é que o livro tem de menos bom e eu acho que isso é o mais importante é nós não termos preconceitos também na leitura por isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem coloquem gosto subscrevam aqui o canal para ficar a parte das novidades e é isso um grande beijinho até ao próximo vídeo tchau